Mic no beat Já me sinto inspirado, sou iluminado A força que eu tenho, suporto ao estrago Minha fama é pro mundo, tá tudo mudado Mas ainda sou mesmo do ano passado Eu sei que tu sabe, eu sou raro Escrevo, revivo, relivo, caro Mis trago em tudo que eu trago Limite ao estado, nunca tô parado Nem ultrapassado, o céu é o limite Eu só lanço o beat, não tô limitado Espero sucesso que é fato Que eu lanço meu sonho errado Atualmente respeitado Elas pedem, me querem, sabem que eu sou bravo Lhe trago, eu te mato Um frosco quebrado, a essência que eu tenho dos ontem É passado, presente é meu fado Futuro é legado, só tô avançado Aprendi com o passado, viú de verdade Mentira no oço, eu sou de Londrina Respeito é meu estado, que vivo no fado Gosto é uma gostaria, comigo no doce Valado, respeito é o Mike Maldô cravejado, é os cria da rua Ré que nem o meu áudio Notas que pagam o valor desses mano Marionetes e estudos de plástico Pelo choro nós sabe quem perde Mas a inveja faz mal que se escuta Me mantendo bem forte, provo seu espelho Se sempre que mato no peito Essa chama tá negra, será material Trazem meus mano chapado no pouto Suporto os beó, se são bravos em dobro Se são bravos em dobro Se são bravos em dobro Jogando pra caralho, eu tô sem freio Chapa, mano, e cada verso é cada falso Osso, segui sentando e agrada ela Rei, chora e tudo lento Aquelas coxas me chamando É que me leva a fazer coisas Meia nove no teto espelhado A pandida me deixou esticado Enfrentam meus mentos pra poder provar Pra mim mesmo que sou tão capaz de brilhar Porque quando eu passar não choro pelas percas Se foi o que fez, o que faz pelo rap BR é a moda, escorome no set Coisas demais que são coisas do mic Liga esse mic, quem quer mais um relato É que essas fitas alivia meu peito O que faz, o que faz, o que faz